O Atlético Clube de Pernas apresentou no passado sábado, dia 26 de setembro, as equipas de futebol dos diversos escalões que vão disputar a época 2009-2010. O clube é cada vez mais reconhecido pelo seu trabalho na área da formação, acolhendo mais de 100 atletas com idades compreendidas entre os 4 e os 16 anos. A apresentação decorreu em ambiente de festa, no Largo do Recio, em Pernas, a que assistiram familiares, sócios e muitos simpatizantes do clube. Fruto de um projeto iniciado no passado, o Atlético reúne na sua equipa sénior jovens atletas que, em conjunto com outros mais experientes, poderão fazer um bom campeonato, assegura o presidente do clube, Pedro Tiopisto. Grandes expectativas. A noite de hoje aqui, de facto, deixa-nos uma carga de responsabilidade muito grande. Para o clube, para as famílias também, porque as famílias têm que acompanhar também os seus filhos, os seus pequenos. Para a nossa equipa sénior, de facto, um bom arranque de época. Temos expectativas com esta equipa, pessoalmente penso que poderá ser um bom ano de esportivo em termos de sénior para a nossa equipa. Estamos a apostar nisso, uma equipa bastante jovem, com bons jogadores, bons reforços, muitos miúdos formados nas escolas do Atlético de Pernas. Um bom treinador, uma boa equipa técnica, um bom grupo de trabalho. Pedro Tiopisto aproveitou a oportunidade para lembrar a necessidade de um complexo desportivo, um sonho antigo do clube e da população daquela freguesia. Recorde-se que em janeiro de 2008, durante o jantar que assinalou os 65 anos do clube, na altura, o então vereador do desporto da Câmara Municipal de Santarém anunciou que a construção do novo complexo desportivo poderia arrancar ainda naquele ano. A verdade é que, envolvido todo este tempo, o clube vai ter que continuar a desenvolver a sua atividade no campo de livramento, situado numa propriedade privada. O presidente do clube não se conforma com o arrastar da situação e dá o exemplo de outros clubes de menor dimensão que já dispõem de piso sintético. Nós já fizemos tudo o que tínhamos a fazer para merecer a melhoria de condições. Este ano fizemos um grande esforço para melhorar em termos de balneários, fizemos um grande esforço financeiro fruto de um perigo eminente de rocada de uma zona de banhos que tivemos. Tivemos que reforçar o teto, fruto disso, e atendendo ao crescente número de atletas, optamos por criar mais um balneário. O clube hoje tem condições para equipar três equipas de futebol 11 ao mesmo tempo, iniciados, juvenis, séniores, que convivem no nosso espaço individualmente, sem atropelos uns pelos outros. De facto só falta o sintético e aquilo que eu poderia dizer é que muitos houve, que já começaram depois de nós, ainda não se ouvia falar no sintético de Marinhais, nem no Parque Desportivo de Marinhais, já nós falávamos nisso e Marinhais já inaugurou. Ainda não se falava que na Golgan poderia existir um campo de rova sintético, já foi inaugurado. Ferreira do Zeza já tem um sintético, a Glória vai ter um sintético, o campo das Pratas, que teve um processo em tribunal durante anos e anos, já tem um campo sintético. E nós olhámos em redor e vemos, de facto, clubes com menor dimensão do que nós, com o devido respeito por eles, mas terei que o dizer, com menor dimensão do que nós, pelo número de atletas que temos, e não temos. Não temos o tão ansiado espaço que permite evoluir. O futuro Parque Desportivo de Pernas irá servir a comunidade escolar e a população em geral e será, de acordo com o projeto, constituído por um pavilhão ginodesportivo, campo de futebol com piso sintético, balneários e aí ficará também instalada a sede do clube.